Pessoal, eu mais um vídeo aqui sobre o pio, esse aqui é o pio que eu fiz, o pio bom, vou fazer um teste aqui pessoal, que é a sopa do pio, normalmente quando você assopra o pio, ele tem que forçar um pouquinho, pra sair o som, daí o som sai de uma vez só, quando é um pio que se pia e ele sai o som já, pra mim não acho bom não, do meu ponto de vista, no meu caso, sempre procurei um vídeo aí que me falasse desse tipo de piada, se assoprando devagarinho ele não vai sair o som, assim que se dá uma forçadinha no assopro ele estende o pio, dá o piado no caso, é isso aqui ó, esse teste aqui ó pode ver, que ele tem que dar uma assopradinha mais forte, se eu der uma assopradinha fraca, ele pode dar uma piadinha, mas o piadinho dele vai sair a mesma coisa alto, ó ó, viu, ele não sai, quando eu sopro devagarinho ele não vai sair o som entendendo ele é piar, querer piar, soprar um pouquinho mais forte, ele não é um pio pesado, um pio leve, só que ele não sai o piado quando você assopra de começo já, dá uma forçadinha mais no sopro pra ele dar o piado de uma vez só, né piar um pouquinho mais longe, né alô e aí e aí e aí